Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestana Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Dá chupeta Dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Eu olho as pequenas Mas daquele jeito E tenho muito tempo E tenho muita pena não ser criança de peito Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é da poça e o marido é um boçal Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero 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 Mamãe, eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, tô perdendo a chorar